A caligrafia de Dona Sofia Em uma região cercada de colindas, lá no alto de mais alta, vivia Dona Sofia. Dona Sofia era uma professora aposentada, lia romances, contos, crônicas e principalmente poesias. Sua casa era diferente, tinha paredes decoradas de cima a baixo com poesias. Quando acabaram esses passos nas paredes, Dona Sofia decidiu oferecer um verso a cada morador da cidade e ela não queria deixar as poesias escondidas nos livros. Sua vez escrevia as suas poesias preferidas nos cartões. Com letra caprichada, ele chamava o seu Ananias, o único carteiro da cidade para entregá-los. Em casa, anos após anos, as pessoas esperavam o sinal. Correm! E lá vinha ele trazendo notícias, saudades e sonhos. Certo dia, ele encontrou um cartão de Dona Sofia com o seu nome e endereço. Onde já se viu, escreveu uma carta para o carteiro. Os dias foram passando e pouco a pouco Dona Sofia foi mudando a vida dos moradores da cidade. Quero saber o final dessa história. Leia a caligrafia de Dona Sofia.